Música Música Em a atosida recentemente com a matem-hospital regional de Bocão e a fulham Lima, Nilaram A húhus de fulham zanero e fulham maiutinando a região do Rua-Rejinhat paciente atosida recentemente com a espetá-regional Eduardo Semenech Bocão Diretor Apoio Diagnóstico no Terapêutico Alcino Timóteo Gaiu Hateten Paciente Sirene Matetamba, Balo Condição Grave, Ana, Antestor e Maio Hospital Balo Moras Crônico no Balo Moras Fuan Em janeiro são 21 pessoas, em fevereiro são 21 pessoas em março são 23 pessoas em abril são 19 pessoas e em maio são 20 pessoas Em total, 104 pessoas Nem a gente está começando a fazer maio e sirenei em janeiro e em abril são 10 pessoas em barril são 10 pessoas em cirurgia são 1 pessoas em pediatria em idade em neonatal e depois em abril são 20 pessoas em janeiro é o dia Em fevereiro, o médico é 6 pessoas, o pediatra é 5 pessoas, o neonato é 4 pessoas, depois o óbvio é 1 pessoa. Depois de parto, a gente tem anemia errada, mas a gente não consegue salvar a vida. Depois de parto, a gente tem a gente, mas a gente tem a gente. Depois de parto, a gente tem a gente. Ele foi um lima nilarang hospital regional de Baukau transferi pacientes em butto atos ruas resin ou de halal tratamento do hospital. Eu tenho a gente transferência de pacientes para a HNGB. Em janeiro, a gente tem a gente transferência para a HNGB. Em fevereiro, a gente é 51. Depois em março, a gente é 48. Em abril, a gente tem 66 pacientes. Em total, a gente tem a gente transferência de HNGB. Em janeiro, a gente tem a gente transferência para a HNGB. Zine Prelata. A gente tem a gente transferência para a HNGB. município, baucou, viquei, que não lão tem. Feliciano Venancio Belo, Ziumen.